Fala pessoal, Thiago On, Demand is On, e estamos onde aqui hoje? Vamos lavar o nosso caminhão aqui, nosso instrumento de trabalho Vamos erguer ele e lavar pra fazer a inspeção E é isso, vou mostrar pra vocês aqui, pra lavar o caminhão 120 dólares, ok? E vamos lá, vamos lá Cuidado aqui, pra não pegar os carros e bora Que foi, que foi, que foi, olha lá Ficou, opa Vou mostrar pra vocês aqui, mais um dia, mais um dia, mais um dia Thiago On, Demand is On Still On Aqui no... Deixar aqui, né? Rapaziada ali, vamos lavar 120 dólares, verguei o caminhão aqui Não, na primeira vez Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ok 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 Vamos lá, vamos lá O que é isso? E aí Já tem mais caminhão ali parado Banhinho, banhinho, banhinho Caraca, rápido Vai pesar ali Agora Já está melhorando, felizmente Coisa de uma chuva Vamos lá, senhoras e senhores Mais um dia, mais um dia na Austrália É fácil não É fácil não, mas é isso Tá bom Não pode reclamar É proibido reclamar É proibido Isso aí, vamos lá Comeu uma bananinha Já tomamos um cafezinho aqui do Mac Já foi dois Esse Esse aqui Aqui na Austrália Se você não toma café, não venha Não venha Não venha para a Austrália Obrigatório Quando você chega aqui na Austrália O cara já te dá um cafezinho No aeroporto Se você não toma, você é mandado de volta para o Brasil Vamos lá Temos aqui hoje Nossa marmitinha Fala daqui a pouco Temos um franguinho aqui A laluana Carne moída Legumes É uma batatinha doce frita Aqui Delicioso Aprovado Então é isso Senhoras e senhores Aqui O cara mais lindo O cara mais lindo Olha Que lindo Esse cara é lindo demais Mas muito sucesso Muito sucesso Então é isso Acho que vai demorar um pouco Já voltamos Com mais informações Sobre essa lavagem Quem sabe não aproveitam Não tomam um banho Também, né É isso Senhoras e senhores Coquinha ali Coquinha Parei de tomar Tô muito gordo Engordei aí Depois que eu entrei nesse trabalho aqui Engordei por volta de 5 quilos E não faz nada, né Só dirige Não faz Não sobe escada Que nem outro trabalho Felizmente Não tem Forma em job Como outro trabalho Não precisa chamar apoio Pra carregar, né Subir escadaria Não tem móveis De 200 300 400 quilos Não tem Que também eu gosto Gosto bastante Mas Aqui, ó Tá crescendo, hein E pior Tô roncando muito Então ontem Na verdade eu já ronco Já faz um bom tempo E ontem aí Como tá, né O peso tá aumentando O ronco tá aumentando Estou dormindo na sala Já faz uns dias Pra Luana descansar Porque tá impossível, né Pra ela descansar Então Tô dormindo na sala E ontem Ontem a gente foi no GP, né Que é um pouco diferente Do Brasil Do Brasil Se você Ah, dor nas costas Você vai No especialista de costas Dor na perna Você vai no especialista de perna Qualquer outro tipo aí De problema Ei, mano Você precisa de reversa Você precisa de reversa? Sim, você pode Não Fala pessoal Continuamos aqui Na lavagem aqui Acabei de falar com Um dos proprietários aqui Entendeu um pouco Como funciona o business Aí ele falou que são Quatro proprietários Ele mais três Eles fazem a lavagem Dos caminhões Como vocês estão vendo E uma preparação Toda preparação Para a dispensão Então eles trabalham aí Já sabem o sistema Do governo De inspeção Então já sabem Como funciona Como O que que eles Verificam Então aqui é Uma pré-inspeção E ele falou Que a gente vai ter Alguns problemas aí Ele falou com o trailer Né Que é a parte de trás Aqui do caminhão No Brasil A gente chama diferente Né Igual o caminhão Que tá indo ali Esse não Esse é fixo Mas a carreta Que tá ali Né Ali fora No Brasil A gente chama o cavalinho E a carreta atrás Né Aqui é o caminhão A parte da frente Que nem o cavalinho Caminhão E o trailer A parte de trás Essa parte de trás Aqui é o trailer Como o dele também Que tá ali atrás Ali ó Com a Com a marca ali Transporte É o trailer dele Então Ele já falou Que já tem um problema Tá falando Já falou umas 5 vezes Já com O meu chefe Aí Falou O trailer É um registro E o E o caminhão É o outro registro Então Vai ter que ver O que vai fazer Eu não sabia Que São placas diferentes Esse aqui Até pode ser Mas Tem que ver Se o registro Tem que ver Se o registro Informa isso Então Então aí O chefe Tá ligando lá Pra Pro outro Sócio dele Pro mecânico Pra entender Como funciona E Porque ele Possivelmente Vai ter que tirar O trailer Nem imagino Como tira Esse trailer E é isso Aqui Estamos aqui Na pré-inspeção Lavagem Depois da pesada Ali do lado E aí Estamos aqui E aqui Ficaremos mais um tempo E voltaremos Em breve Já estou em outro lugar Aqui De ferramenta Parei ali fora Porque Não dá pra parar Aqui dentro Mas é isso Mais um lugar Para carro Peça usada Olha um Fusquinha Lá no fundo É isso Mais esse dia Vamos passando Vamos ver Torcer pra dar Tudo certo O cara Entregou a documentação Mas falou Que Vai depender De eles aprovarem Ou não Ele não tem muita certeza É isso Vamos lá Aguardar Aguardar E é isso Aqui Estamos Smithfield Smithfield É o bairro Marque aí Na sua agenda Smithfield E como Quem está ali Consigo nem quase Fazer a curva Aqui Como quem está lá Vamos aguardar Aqui Vai Tá vindo ali E é isso Pessoal Mais um dia Mais um dia O bicho está pegando O bicho está pegando Caraca Infelizmente o sol Para ajudar Quero Vitamina Vitamina D É isso É isso aí pessoal Não deixamos aqui Deixamos na rua Depois de Depois de quase Quase 40 minutos Procurando um lugar Para parar Bem fácil Parar um caminhão Então é isso Deixamos aqui O cara vai Trazer para cá Na oficina À noite Previsão Se der tudo certo Ficar pronto Amanhã À tarde E Torcendo aí Voltamos em breve Com mais notícias Nesse canal Exclusivo para o canal Tiago Undemende Então é isso pessoal Mais um dia aqui na Austrália Mais um dia de trabalho Mais um dia aí Com os problemas da Austrália Espero que dê tudo certo Que arrume nosso caminhão Que voltemos a trabalhar O mais rápido possível E é isso Tiago Undemende Is on Keep watching E por hora é isso aqui Frango Bailuana Batata Doce Bailuana Carne moída Bailuana E legume Bailuana Isso aí Que temos para hoje Nossa alimentação do dia Só vamos Dona Maria Estou comendo aqui Parei para comer hoje Ok Dona Maria Dona Efigênia Maria Para você Tô Bailuana Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma